Fala, galera! Como de costume, mais um exercício para ajudar você a ler o ritmo da partitura à primeira vista. E se por acaso você está chegando no perfil e ainda não segue, mas quer aprender a ler o ritmo da partitura à primeira vista, então já clica para seguir e favorita para você não perder nada, porque todo dia tem conteúdo para te ajudar. A gente vai fazer a leitura desse ritmo, mas na verdade quem vai fazer é o Amaury, que é meu aluno, e você junto com ele. Mas eu quero te mostrar um detalhezinho antes. O detalhe é esse sinal aqui, sinal de porcento em cima do compasso. Vamos lá! Esse sinal significa que a gente vai repetir o compasso anterior inteiro, tudo, ritmo, notas, tudo, absolutamente tudo que estiver escrito no compasso anterior a gente vai repetir, simples assim. Eu coloquei em outro lugar porque ali a resolução não ia ficar muito boa. Então vamos para a prática. Amaury, mostra aí para a gente como é que faz. Olá, eu sou o Amaury, sou aluno do dicionário dos padrões rítmicos e vou ler um ritmo agora na velocidade 2. 1, 2, 3. E já salva esse vídeo para você também poder praticar e conseguir ler o ritmo da partitura à primeira vista igual à maori.